Aplausos Jornal, Johan Demey Sinfonia em cinco movimentos, baseada na triologia O Senhor dos Anéis escrita entre março de 1984 e dezembro de 1987 ocorrendo a primeira audição em 1988 Johan Demey, holandês, estudou no Rio Conservatory e consagrou-se como arranjador e compositor para bandas detentor de vários prêmios internacionais é requisitado para reger suas obras em todo o mundo ouviremos agora o primeiro movimento que é um dos principais caracteres da trilogia Gandalf, Johan Demey Aplausos 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.